Que bom que você chegou até aqui, hein? Espero que você tenha aprendido demais com os nossos conhecimentos. Aí foi só uma pitadinha do nosso conhecimento. Nós temos um canal, um canal no Telegram, onde eu posto insights, coloco valores, coloco tudo aquilo que você precisa para o seu crescimento. O foco lá é você acompanhar o seu patrimônio, você fazer multiplicar o seu patrimônio e chegar nele em seis dígitos. Você tem o desejo de fazer seu patrimônio chegar em seis dígitos, vai lá no meu Telegram, vou deixar o link aqui. Entra lá, se inscreve. Todos os dias eu vou te ensinar algo novo para você chegar nesse objetivo. Preste aqui, pode ter certeza, na hora que você colocar enviar, até o final da tarde a gente vai estar enviando para você o e-bookzinho com os cinco passos para você voltar à vida, que não é normal, né? Porque com essa situação atual que vivemos, não foi normal, não vai ser normal por muito tempo. Eu te espero no Telegram e no Instagram. Vou deixar meus dois links aqui. Se quiser entrar em contato comigo, pode mandar mensagem pelo direct e tenha certeza que eu vou estar lá para responder. Um abraço e até a próxima. Lembrando, Deus no comando, sempre!